Eu te amei E busquei como se busca a felicidade Dentro de mim, o melhor de mim Na história deste amor Foi o tempo mais feliz Que um dia eu vivi quando te conheci Fosse pra mim um paraíso Foi a bênção de Deus Sobre a minha cabeça Me desse a felicidade E depois da saudade Na palavra a Deus Fosse pra mim um paraíso Foi a bênção de Deus Sobre a minha cabeça Me desse a felicidade E depois da saudade Na palavra a Deus Eu chorei Como se chora um desvairado E eu gritei Como se grita Apaixonado Ninguém me ouviu Minha voz se calou Na hora da despedida Foi o instante mais triste Que um dia eu vivi Depois que te conheci Fosse pra mim um paraíso Foi a bênção de Deus Sobre a minha cabeça Me desse a felicidade E depois da saudade E depois da saudade Na palavra a Deus Fosse pra mim um paraíso Foi a bênção de Deus Sobre a minha cabeça Me desse a felicidade E depois da saudade Na palavra a Deus E depois da saudade Eu sei que é A amor Querida Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que o Rock